Ai, ai, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Ai, onde eu tô? Nossa, onde eu tô? Que lugar é esse? É, quem é você? Olá. Oi. O que você faz por aqui? Esse é meu nome. Tá olhando? Tô. É Ketley, né? Sim. Ketley. É. Sim, é. Você tá perdido? Sim, eu tô perdido. Aí eu construí a minha casa. Até quantos anos você tá perdido? Faz uns 40 anos, hein? Não, eu acho... 12 anos, é. 12 anos. Porque eu tenho 12 anos, né? E quantos anos você tá perdida? Eu tô perdida 5 meses. E... 15 anos. Ah... E eu tenho 7 anos. Ah, tá. É, mas... Mas então... Você quer entrar, quer ver o meu nome? Quero. Mas você pode parar aqui, né? Se você puder, né? Mas... Que lugar é esse onde você mora? Aqui. Eu quero ver sua casa. Que licença, viu? Pode sentar? Pode. Vai ir na minha cama. Posso ver? Pode, ó. Aqui. Aqui eu não posso sentar. Tem que sentar? Não. É, por causa do que o meu irmão se chamava... Kathleen. Tá bem. Ela se perdeu? Se perdeu. Ela... Ela foi pra lá. Então, eu tava olhando aqui pro teto... Opa, desculpa. Eu tava olhando aqui pro teto aqui... E, sei lá, eu tava ouvindo aqui umas coisas aqui... Coisas inapropriadas. E tá meio sujo, né? Aqui, assim. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Pra você, tá. Ah, então tá bom, né? Pra mim também. Ah, então tá bom. Então, aqui era a cama da minha irmã, mas você pode usar também. Não, eu não mexo nas coisas dos outros. Ah, então tá bom. Eu gosto. É, mas então... É, você... Você tem família? Não, eu tô perdida. Minha família mora no Paraná. Nossa, Paraná? É, eu tô fundida lá. Eu tô jogando lá porque o meu irmão tava pensando em morrer em casa. Eu morava na casa da minha avó, né? Ah, tá. E aí, minha família. Eu e minha família, a gente morava numa casa, né? Aham. Aí, eu gostava muito de ficar lá. É porque eu tinha brinquedos. Mas o que que é isso aqui? Você não terminou. É, eu tava construindo. Eu sou bem criativo. O que que é isso? É, isso aqui é um... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Aqui, vem cá. Isso aqui é o mercado, né? Certo. Só que eu tô colocando um bove, certo? Tal. É... Eu ia... Coisar aqui. Você pode me ajudar? Posso. Me ajuda. Porque... Muito difícil, né? Fazer essas coisas. É. Muito difícil mesmo. Já é três anos que eu faço coisas, né? É quatro anos que eu faço. Sabe que dia eu faço aniversário? É. Dia quinta de abril. E você? Quinze de abril? É, eu faço. Ah. E eu faço onze de agosto. Nossa. Tá longe. Sim. É, mas então... É... Você... Como que é a sua vida aqui? Como assim? Morar aqui sozinha, tá? É bem chato. Ah, tá. Por quê? Ah, porque eu não tenho ninguém pra bater um papo. Faz quatro anos que eu não bato papo com ninguém. Nossa, quatro anos? Uhum. Da última vez foi com as minhas primas. Mas elas são muito chatas. Muito mimadas. Sabe? Não gostam de nada. Não dão valor pra nada. Uhum. Entendeu? Entendeu? São tipo patrocínse. Uhum. Mas tem um jeito boa. É, até que é legal, né? Ah, mas não tem ninguém pra conversar. Fala só... E eu falava, amiga, vamos pra... Primas, vamos passear. Elas falavam, vamos pro shopping. Toda vez era no shopping. Caramba. Mas elas que fizeram essa maquiagem em mim, ó. Hum. Elas que fizeram. Aí, né? Tinha que aceitar, né? Ah. Você caiu, né? É. Nossa, então é meio corrido, né? Pra você... É, muito ruim. Entendi. Caramba. O que foi? Tô cansado. Ainda vai ter que colocar os móveis? Vai. Eu vou ter que comprar ainda. Então... Aqui onde tem? Onde tem lugar pra comprar? Então, né? Vai ser aqui. É... Mas eu vou ter que buscar... Mas aqui não tem... É, foi só. Olha. O quê? Como pega essas coisas? Deixa eu ver. Posso abrir? Pode, pode abrir. Por aqui. Ai. Ah, desculpa. Não, não, não. Todo mundo... Já sofre boi. Na escola. Ah, é. Sofrer bullying não é muito legal. É, pois é. Vou também... Voltar? Voltar. Vou te ajudar, que eu peguei mais... Imaginário, tá? Tá bom, tá bom. Como que eu vou... Como que eu vou fazer as coisas aqui sozinho? Ai. Não vai dar certo ela morar aqui comigo. Sério. Não vai dar. Isso não vai dar certo, isso. Eu tô falando. Se ela roubar alguma coisa aqui, eu juro. Eu vou chamar meu pai. Que vai ser Heron Brine. Bom, galera. Essa... Esse foi o vídeo. E primeiro episódio, tá, galera? Esse foi o primeiro episódio. Primeiro episódio da série... As crianças perdidas. Então, galera. Já deixa o seu like. Bom, pessoal. A série a gente pode até fazer... Adsense. É um, eu acho. Tidak. Tidak. Obrigado.